O que o diabo tenta a gente? Mas em louvor ao diabo, é preciso dizer que ele nunca pede nada impossível. Isso é de um grande poeta francês, Paul Valéry. Tanto nada impossível, que esse moço que está aqui ao nosso lado, criou uma seita satânica em Jundiaí, interior de São Paulo. Gold Devil 7777. Sim, é loucura, eu sei que é loucura. Mas o que é que o Polônios falou para o Hamlet em Shakespeare? Parece loucura, mas tem um método na loucura. Vamos ver que método é esse. Que método é esse da loucura do nosso convidado? Ele é Toninho do Diabo. Toninho do Diabo, hein? Por que isso, hein? Já não basta o inferno que os poderosos fazem neste mundo e ainda vem você? Simplesmente eu sou aquela metamorfose ambulante, né? Que estou a merce na terra, andando. Para muitos, para muitos o mal, mas para muitos o bem. Mas o que vale é a felicidade. O Diabo quer a felicidade? O Diabo quer a felicidade. Acho que você não conhece o Diabo, hein, rapaz? A felicidade é uma ideia velha. Sim, mas o Diabo é o contrário de que muitos falam que veio para matar, roubar e destruir. O Diabo veio para trazer ao amor, à paz, à esperança. E Deus para quê? Deus e o Diabo é a mesma pessoa. É incrível, mas é a mesma pessoa. Eu sou provocado, eu não sou um provocador. Tá bom, mas vamos lá. Por que Golden Evil 777 é para conquistar o mercado norte-americano? Não. A Golden significa Golden, obviamente, dourado. Golden Evil, Diabo Dourado. Foi através de uma mensagem no dia 7 do 7 de 1997, que eu tive com o Anjo Dourado, às 7 horas da noite. Por isso que é o 7777 que eu criei a Golden Evil. O 7777 é a nova ordem do nosso Senhor de Luz e Fé, mais conhecido como Lúcifer. Ninguém tentou te matar ainda? Várias vezes, viu? Várias vezes, várias vezes. Me diga uma coisa, Cajamar, meia-noite de uma segunda-feira, dia 20, 1994, o que é que você fazia em Cajamar? Justamente eu preparava o meu enterro, né? Eu posso se dizer com total certeza que eu sou o primeiro e único no Brasil que consegui ficar 3 dias enterrado vivo debaixo de 7 palmos de terra. Gostou? Olha, é uma sensação maravilhosa, adorosa. Como o sexo, por exemplo? O êxtase chega a ser maior. Você vai repetir isso, não? Sim. Estou preparando agora com um caixão inteiramente americano, né? O Max Crowley, da Califórnia, está me mandando um caixão, né? Quem sabe você não sai desse caixão. Foi o demônio que escolheu Jundiaí ou foi você mesmo? Olha, Jundiaí foi o palco que eu escolhi, porque a cidade pacata é uma cidade boa, né? Uma cidade que está em primeiro lugar de habitação, de saúde. Então, fui para lá. O diabo quer a saúde, a felicidade, né? Então, fui para lá, fui morar, residir em Jundiaí, né? Não mataram nenhum prefeito lá? Não, não, por enquanto não. Tá bom. Está faltando um diabo lá, então, hein? Está faltando, mas olha, eu não posso falar mal, não, do prefeito, que é muito boa pessoa, viu? Muito boa pessoa, muito amigo, né? Você vai entrar para um convento com essa porra de diabo teu, olha aí. Quer dizer, o perigo não é Deus nem o diabo, é a terceira força. Você está se referindo a quem? A Tony Blair? Não, a terceira força simplesmente é o ato próprio pecaminoso do homem, que agora, se você me permitir que eu abra a minha voz, ou esse eco que está guardado na minha garganta. Não guarde, solte essa televisão aqui, é para você soltar tudo, solta tudo. Bom, o que acontece é o seguinte, tem pessoas que se julgam religiosas, que falam que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Isso é uma mentira, isso é uma mentira, o diabo não veio para matar, não veio para roubar e muito menos para destruir. O diabo tem sido usado pela Igreja Universal, por várias outras igrejas para ganhar dinheiro. Aliás, o diabo sempre foi um bom negócio até para o catolicismo, como já falava a Nietzsche. Me diga uma coisa, ô Toninho do Diabo, me fala uma coisa. Fala para mim desses cultos satânicos que sacrificam as pessoas, eles são satânicos mesmo? Veja bem, há uma diferença entre o culto da França, o culto americano e o culto basicamente brasileiro meu. Aí que há diferença, nós não temos nada a ver com o chamado crendice popular, umbanda, candomblé, ou quimbanda em si. Eu já estudei muito a teologia dessas artes. O meu culto é um culto adaptável da maneira que o pai satânico me traz a influência em toda a lua nova para que eu faça. Mas não há nenhum ritual sobre matança sequer de gente ou até mesmo de animal. Você já tentou comprar a alma de alguém? Sim, nós temos pactos, nós temos pactos com o diabo. Você leu Fausto? Não, não tive oportunidade ainda. O Fausto é um homem que vende a sua alma ao diabo. É do Goethe. Você devia ler. Busque ler esse livro. É um livro que ele terminou a escrever aos 83 anos. É um livro maravilhoso. Você tem que buscar ler para ver se você acha algum Fausto para comprar a alma dele. Olha, vejam só o que é esse rapaz. Olha a sinopse de um filme que ele fez. Toninho do Diabo, dono de uma funerária do interior e de um açougue em crise, decide fazer umas matanças particulares para arrecadar fundos para seus negócios. Quem será você? Quem será você? O pessoal de Jundiaí não morre de medo de você não, hein? Olha, eu simplesmente, é aquilo que eu acabei de dizer. Muitos me odeiam, muitos me amam. Agora está tendo uma polêmica de uma pessoa que estava cega, voltou a enxergar, disse que eu fiz milagre. Mas eu vou falar como o próprio Cristo falou. Porque muita gente pensa que nós que somos satanistas somos contra Jesus. O Cristo não. Eu não curei ninguém. Quem curou foi a fé. Essa senhora voltou a enxergar. Qual é a fé de Bush? Qual é a fé de Bush? Vou se dizer que... Olha, é complexo. É complexo porque Bush pai já pensava, obviamente, como é o Bush filho. Bush filho pensa como Bush pai. É complicado. Eu acho que, na minha opinião, na minha opinião, tem uma razão assim, lógica, 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 lógica. Complicadíssimo. Você fez outro filme, vamos ver o nome dos teus filmes. O rei do rei do inferno. É o rei do inferno. Mas por que você não botou assim, le roi d'enferro? Por que você escolheu em inglês? Olha, veja bem, veja bem, os meus patrocinadores, eu gostaria até de deixar claro que é uma vergonha aqui no Brasil, uma vergonha fazer cinema, se você me permite falar. Como já falava o José Mugica Marins, meu grande amigo, o Francisco Cavalcante, com quem eu aprendi a fazer cinema. É uma vergonha você não ter apoio. Você ter que ir lá... Você me desculpa de falar, ir lá nos quintos dos infernos para buscar apoio, lá fora conseguir dinheiro para trazer para cá. Mas os quintos dos infernos não é teu? Não, é meu, exatamente. No tanto é que é meu que eu tive que ir lá para fora, eu tive que ir lá e é por isso que é meu que eu consegui apoio. Se não fosse meu, eu não teria conseguido. Olha aqui, tem uma frase sua que eu quero comentar. Você é um grande provocador. Dei um tempo na carreira artística e fui estudar. Que carreira artística é essa, Toninho? Veja bem, a minha carreira artística é uma carreira de uma metamorfose ambulante. Eu sou um artista totalmente diferente. Eu sou um artista num padrão que realmente a gente fala, pô, mas esse cara é estranho. Mas o meu padrão é um padrão próprio, criado por mim mesmo, o rei do Splangor. Eu fui condecorado pelo Max Crowley em 1999, o rei do Splangor. O que significa o Splangor na linguagem? O rei da tripa do sangue, que meus filmes são bizarros, são nojentos, são escatalógicos. O primeiro produtor de filmes escatalógicos, é nojento mesmo, aqui no Brasil, realmente sou eu. Tem outros aí, não vou dizer que não tem um pessoalzinho bom aí. É uma escatologia misturada com sexologia? Não, não, não. Eu não levo tanto por esse lado, não. Eu levo mais, de repente, pelo lado de tripa, de sangue. Por que o escatológico te atrai? Olha, eu acho lindo o escatológico, eu acho lindo o sangue, as vísceras. Quando, de repente, uma cabeça explode e mostra os nervos, assim, as membranas, assim, saindo para fora, aquilo me chega a me dar fome. Fome de comer ou fome sexual? Fome de... é uma fome que eu não consigo lhe explicar se é de comer ou uma fome de sexo. É mais forte, é algo... é uma êxtase. Eu me sinto bem, tanto é que com 19 anos de idade eu fui trabalhar num nicrotério, né, aqui em São Paulo, né, eu cuidava dos mortos, né, eu cuidei de mortos. Você tocava nos mortos? Não tocava particularmente nos mortos. Você não teve relação com os mortos? Não, 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 não cheguei... A necrofilia não é o seu caso? Não, não, não é meu caso. A necrofilia não é meu caso. O meu caso é mais um caso, eu já fui chamado de psicopata mental, de assassino, mas eu nunca assassinei ninguém, simplesmente eu coleciono fotos, inclusive quando tinha o antigo Notícias Populares, eu tenho muitas fotos recortadas de pessoas com bala na cabeça, mortas. Então, quer dizer, meu quarto é a coisa mais linda do mundo, né? E você já chegou ao orgasmo vendo tudo isso? Sim, é um orgasmo satânico, não, onde eu me sinto bem, não, onde eu me sinto como uma... Eu me sinto como se eu tivesse ganhado na loteria, isso não é lindo? Meu Deus do céu, olha aqui... Você se considera discípulo do Zé do Caixão? Não, eu não sou discípulo do Zé, foi uma boa pergunta que você me fez. Admiro muito o seu José, mas não, eu sou discípulo, na verdade, é do Lúcifer mesmo, sou discípulo de Satanás, né? Me sinto-me bem sendo discípulo de Satã, né? Discípulo do próprio mestre satânico, né? Mas eu fiz cinema com o Mujica, né? Aí as pessoas perguntam, poxa vida, mas vossa roupa é parecida com aquele, com esse? Não, isso é uma... Na verdade, eu uso isso como uma homenagem, né? A época do iluminismo, né? Você devia falar para ele assim, eu não tenho unha, olha aqui. O que é que você tem esse negócio assim de profecias? O que é que você viu no futuro? Veja bem, inclusive, há dias atrás aí eu comentei de fatos que estão acontecendo, pessoas tiraram sarro, que eu falei que ia acontecer essa guerra, eu falei profecias até mais antigas, quando eu falei que o avião dos mamonas assassinas ia cair, o povo deu risada na minha cara, foi o que aconteceu, e eu estou profetizando em 303 dias o fim do mundo. Só 303? Só 303 dias. Não é 3.003? Não, não, 303 dias para que o mundo vai para cá. Se fosse 3.003 seria legal porque a gente já não estava... Seria, não, não, mas... Como é que chama a sua produtora? Minha produtora chama Agência Assombração. Como? Agência Assombração. Assombração. Assombração, estou cadastrando pessoas feias de ambos os sexos. E trilha sonora? É o trio nos macumbeiros, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau.